Nossa equipe de reportagem hoje está aqui na rua G, no bairro industrial, para mostrar para você que está em casa a real situação que se encontra essa rua aqui, praticamente em total abandono. A população aqui já reivindicou, já buscou da Secretaria de Obras uma solução para esse problema. Como vocês podem acompanhar, a rua aqui está praticamente intransitável. Há buraco para todo lado. Aqui atrás de mim aqui, antigamente se tinha um bueiro e era possível ver as manilhas aqui, mas hoje, como vocês podem acompanhar, está tomado pela vegetação, cheio de terra, cheio de água. Quando chove, acumula-se a água tudo por aqui, porque o bueiro que existia aqui foi tampado pela terra e não tem para onde a água passar. Então ela passa por cima da rua aqui, deixando o lugar aqui tomado pela água. Tem buraco aqui, tem buraco desse lado aqui. Então para passar aqui hoje de motocicleta, ainda se consegue passar, ainda é possível. Mas de veículo já fica uma situação complicada. A pé, então, se estivesse chovendo um pouco mais, seria impossível passar por aqui. Se eu quiser atravessar aqui, eu vou ter que pular aqui ou passar por dentro da água. Enfim, é uma situação muito difícil e muito complicada que os moradores aqui dessa rua, da rua G, têm enfrentado. Eles já buscaram solução quanto à Prefeitura, Secretaria de Obras, mas ninguém até agora fez nada. O único pedido deles é que alguém faça alguma coisa, que não deixe eles abandonados.